E esse é uma notícia na tarde que está recebendo da advogada e presidente da comissão da OAB Vai à Escola. Excelente iniciativa, hein? A Ana Paula Travisani. Ana Paula, obrigado pela tua presença aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Nós é quem agradecemos pelo convite de estar aqui hoje participando do programa. O que que é OAB Vai à Escola? A OAB Vai à Escola é uma comissão que faz parte da OAB de Santa Catarina em que terá a incumbência de levar informações no âmbito jurídico a todos os professores, alunos e pais que fazem parte da comunidade escolar. Principalmente no que tange ao magistério, já que nós temos verificado uma grande carência de informações como, por exemplo, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, da própria Constituição Federal além da Lei de Diretrizes e Base, como por exemplo. Mas como é que isso vai acontecer na prática nos 295 municípios? Vocês vão a todos? É, na verdade, a nossa comissão, ela está iniciando na capital, nossos trabalhos na capital porém, uma das atribuições da comissão OAB Vai à Escola da Capital é manter e incentivar essa comissão também nos outros municípios através das subseções de cada comarca, das subseções da OAB. Nós, então, a princípio, estaremos nesse próximo dia 7 de março recebendo os gestores das unidades escolares de Florianópolis, da rede estadual, no auditório da OAB onde nós estaremos apresentando formalmente a comissão OAB Vai à Escola e dizendo aqui nós estaremos, como por exemplo, como eu já disse apresentar informações jurídicas sobre leis pertinentes assim como atender a demanda que necessite a escola como por exemplo, que já mencionamos no projeto, o bullying que tem sido um tema bastante problemático que os professores muitas vezes não sabem como agir assim como a diversidade sexual que a cada vez é mais evidente nas escolas Mas isso já vai ser apresentado, essa temática já será abordada nesse encontro no auditório? Nessa reunião do dia 7 de março nós apresentaremos a nossa pretensão para o primeiro semestre de 2013 que é, de acordo com a solicitação de cada escola pública de acordo com a solicitação deles por exemplo, se uma escola enviar um pedido no sentido de que vá profissionais para tratar sobre o estatuto da criança e do adolescente nós agendaremos uma conversa se for a necessidade de tratar especificamente sobre o bullying ou sobre a diversidade sexual nós já temos palestras prontas para serem ministradas nas escolas Pois é, vamos tratar inicialmente aqui da questão do bullying o bullying sempre existiu, talvez agora esteja mais sofisticado com a falta de educação e com as redes sociais mas sempre existiu das formas mais pesadas possíveis já vi coisa na minha escola que Deus o livro coisa de, não sei se nem na penitenciária acontece mas em parte de escola acontece como é que se lida com isso? na verdade o bullying, como você mesmo já expôs sempre aconteceu hoje talvez esteja chamando mais atenção agora tem esse nome, não tinha esse nome na época e nós sempre dizemos que os melhores e piores situações da nossa vida é enquanto estudantes o bullying, na verdade como nós passaremos informações é através da conscientização para os alunos onde demonstraremos quais são os prejuízos emocionais para aquele que é vítima do bullying assim como possíveis repressões, talvez da pessoa que tenha praticado o bullying lamentavelmente nós ainda não temos uma previsão legal que trate especificamente o bullying no entanto nós sabemos por exemplo de reparações na esfera cível de qualquer dano moral que tenha causado a outra pessoa então são alertas que nós pretendemos levar a comunidade escolar para chamar a atenção sobre essas situações que a qualquer momento pode haver uma previsão legal porque a nossa lei muda de acordo com a sociedade já está mais do que na hora de haver tu acreditas que é preciso botar o terror na gurizada? olha, se vocês fizerem bullying o que é fazer bullying? é sacanhar a colega é a gordinha é o homossexual é o baixinho é o desajeitado enfim isso é o bullying aí nós vemos também que é uma questão de conscientização da própria cidadania do respeito ao outro conforme a nossa própria Constituição Federal dispõe então a nossa principal intenção enquanto Comissão OAB vai à escola será levar essas informações aos alunos assim como orientar os professores de que forma eles devem orientar os seus alunos justamente nesse alerta no âmbito dos prejuízos emocionais e inclusive a possibilidade de alguma demanda jurídica para talvez até a reparação do dano causado pois é, eu acho que a questão está no fazer a coisa certa no berço aquela educação de berço é receber a orientação de casa eu recebi aqui agora a informação via Facebook na educação do Japão no Japão diz aqui a mensagem que eu recebi você sabia que as crianças japonesas limpam suas escolas todos os dias por 15 minutos junto com os professores o que levou ao surgimento de uma geração de japoneses modestos entusiasta na limpeza aí diz aqui o seguinte que o cidadão no Japão tem um cão aquele que tem um cão ele é obrigado a usar saco de pano especial para apanhar os dejetos do cão na rua e aí uma vez eu fui para o Japão há dois anos numa missão internacional aqui interna cobertura acompanhando o governador Raimundo Colombo e perguntando lá para o pessoal não em japonês porque eu não falo em japonês mas perguntei para o pessoal da embaixada até né porque a gente vê muito nas imagens na televisão por que os japoneses usam essas máscaras na rua não é pela poluição é o seguinte quando um está gripado ele usa aquela máscara porque é um sinal de educação ele não contaminar os outros para não contaminar os outros quer dizer eles estão em um outro nível de civilização de educação de comportamento no trato com as pessoas passa por uma mudança cultural com certeza absoluta e é na escola que temos a certeza que vamos conseguir a ruptura de muitas situações que na verdade vem de uma cultura que às vezes de uma forma lamentável é ensinada em casa tanto é que tendo como foco também os pais haverá momentos da comissão OAB Vai à Escola que nós abordaremos os pais para chamar a atenção deles quanto a responsabilidade atribuída aos pais também por lei porque muitos pais acabam deixando a responsabilidade para a escola e acabam sendo muito omissos enquanto pais de acordo com as responsabilidades que lhe competem Ana Paula o seguinte e se alguma escola quiser chamar vocês para fazer uma palestra para falar sobre diversidade sexual bullying como é que faz? Então como eu disse no dia 7 de março nós estaremos recepcionando os representantes de cada unidade escolar da rede pública de ensino no auditório da OAB Qual é o horário? Dia 7 de março das 9h ao meio-dia Hoje mesmo nós entregamos pessoalmente os ofícios convidando os secretários de educação tanto da esfera municipal como estadual então estaremos aguardando por esses profissionais para apresentarmos a comissão e então dar o nosso contato para informar de que forma pretendemos chegar às escolas sempre que solicitado faremos o agendamento para atender as demandas necessárias em cada escola Ana Paula Travizani que é advogada e presidente da comissão OAB vai à escola Obrigado pela sua atenção parabéns pela iniciativa da OAB em levar cidadania para as escolas levar esclarecimentos jurídicos e conscientização Obrigado pela sua atenção Nós que agradecemos estamos sempre à disposição Obrigada Esse é o Notícia na Tarde agora 13h29 13h29